O quintal desta casa ficou coberto pelo granizo. Parecia até neve. As imagens foram feitas no setor Flor de Ipê, em Senador Canedo. Moradores também registraram a chuva de granizo no Garavelo Parque, em Aparecida. A carroceria da caminhonete ficou coberta por pedras de gelo. Na cidade-jardim, carros e motos procuraram abrigos sobre as calçadas. Em Campinas e no residencial das Acácias, mais pedras de gelo.